Por você eu bebo um mar de canudinho Atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço um assalto e... Bateu de força, foi fulminante Balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na sua, te quero toda pra mim O seu olhar, o seu carisma Me pegaram bem de jeito E tá morando do lado esquerdo do peito Do cara que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se tá fechada a porta do seu coração Faço um de tudo só pra imaginação Eu parto pra ver Tente entender Eu quero você Por você eu bebo um mar de canudinho Atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço um assalto e rompo o seu coração Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se tá fechada a porta do seu coração Faço um de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Quero você E por você eu bebo um mar de canudinho Atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço um assalto e rompo o seu coração Faço um assalto e rompo o seu coração Faço um assalto e rompo o seu coração Obrigado, Jato Rodrigo Valeu, Henrique Diego!